Antônio Silvino Rifle de Ouro Manuel Batista de Moraes nasceu no dia 2 de novembro de 1875, em Afogados da Engazeira, uma pequena cidade situada às margens do rio Pajeú das Flores, sertão do estado de Pernambuco. Era filho de Francisco Batista de Moraes e de Balbina Pereira de Moraes. Na juventude, ficou conhecido como Batistinha, ou Nesinho. Seus dois irmãos eram Zeferino e Francisco. Batistinha possuía um tio chamado Silvino Aires Cavalcanti de Albuquerque que, após ter brigado com os partidários do general Dantas Barreto, governador de Pernambuco, decidiria organizar um bando e, desde então, vivia espalhando o terror pelos sertões adentro. Desse grupo, faziam parte, Luiz Mancidão e o seu irmão, Isidoro, Chico Lima, João Duda, Antônio Pio Taí. E, posteriormente, o seu sobrinho Zeferino e Manuel Batista de Moraes, Batistinha. Silvino Aires vivia fugindo do cerco da polícia, mas foi preso enquanto dormia, pelo capitão Abílio Novaes, perto de Samambaia, distrito de custódia, em Pernambuco. Com a prisão do tio e bandoleiro, Batistinha assumiu o comando do cangaço, mudou seu primeiro nome para Antônio, não se sabe, até hoje, o motivo, e, o segundo, para Silvino, em homenagem ao familiar ex-chefe que tanto admirava. A partir daí, passou a ser conhecido com o nome de Guerra de Antônio Silvino e apelido de Rifle de Ouro. Um pouco antes de Lampião, ele representou o mais famoso chefe de cangaço, substituindo cangaceiros célebres tais como Jesuíno Brilhante, Adolfo Meia Noite, Preto, Moita Brava, o tio, Silvino Aires, e o próprio pai, Francisco Batista de Moraes, conhecido como Batistão. Batistinha havia entrado no cangaço com seu irmão, Zeferino, para vingar a morte do pai, Batistão do Pajeú, que havia tombado o morto em um dos combates com a polícia. Batistão era um homem provocador, um bandoleiro, bastante marcado pela polícia e autor de vários homicídios. Certa vez, ousou entrar em afogados da engazeira, em um dia movimentado de feira. Daí, o chefe político local, coronel Luiz Antônio Chaves Campos, contratou um matador profissional, Desidério Ramos, que, como o coronel, também era desafeto de Batistão, e este liquida o cangaceiro com um tiro de bacamarte. O corpo de Batistão permaneceu inerte, em uma rua próxima à feira. Era o ano de 1896. Desidério, gozando da cobertura do coronel e chefe político da região, permaneceu impune e bem protegido no sertão. Jamais demonstrou possuir o menor temor de Antônio Silvino, a despeito de o cangaceiro amedrontar a todos. Sendo assim, depois de muito chorar a perda do genitor, os filhos de Batistão juraram vingar a sua morte, roubando, assaltando e matando todos aqueles que colaboraram para tal. Algumas pessoas acreditavam, inclusive, que Antônio Silvino não possuía maus instintos, que não cometia violências à toa, do tipo assaltar pessoas, estabelecimentos, povoados e cidades sem haver um motivo justo. Os integrantes do seu bando só se vingavam daqueles que lhes armavam emboscadas, dos que os denunciavam à polícia, das volantes que os perseguiam. Quando muito, se não agiam exatamente dentro da lei, isto era justificado, segundo eles, pela necessidade de angariar elementos básicos para a sobrevivência do bando, comida, dinheiro, roupa, armamentos. Outras pessoas afirmavam, contudo, que Antônio Silvino vivia espalhando o terror nos municípios das zonas da Mata e Agreste de Pernambuco, e nos sertões deste estado e da Paraíba. Sobre os feitos e a valentia daquele cangaceiro, o cantador popular Leandro Gomes de Barros escreveu Onde eu estou não se rouba, nem se fala em vida alheia, porque na minha justiça não vai ninguém para a cadeia. Paga logo o que tem feito, com o sangue da própria veia. Quando Silvino Aires morreu, vários indivíduos perigosos entraram em seu bando e começaram a espalhar o terror por toda a parte. Foram eles, Cavalo do Cão, Realâmpago, Nevoeiro, Bacurau, Cobra Verde, Azulão, Cocada, Gato Brabo, Rio Preto, Pilão Deitado, Barra Nova, Cossaco, entre outros. Antônio Silvino, como chefe, passou a usar a farda de coronel, apresentando-se com cartucheiras, punhal na cintura, bornais e um rifle na mão e, por questão de poder e vaidade, exigia que todos o chamassem de capitão. A esse respeito, Mauro Mota registrou um episódio vivenciado por Antônio Silvino. Ao invadir uma cidade na Paraíba, o famoso cangaceiro se dirigiu à casa de um delator e disse, em público, que ia matá-lo. A esposa da vítima, desesperada, pediu-lhe, então, capitão, não mate o meu marido. Tenha pena de uma pobre mulher e de crianças que vão ficar órfãs. Ao que o cangaceiro lhe respondeu, vírgula Antônio Silvino não sabe negar nada a uma mulher aflita. Vírgula perdoa-lhe a vida, mas, para não ficar sem castigo, vou mandar dar-lhe uma pisa. Ao que a mulher voltou a lhe solicitar, capitão, se é para humilhar meu marido, o senhor me desculpe. Em um homem não se dá. Mande logo matá-lo, que é melhor. Naquele momento, vendo esvair-se a oportunidade de escapar da morte, o marido delator interrompeu o diálogo dos dois e exclamou, não se meta, mulher, que o capitão sabe o que faz. Um outro episódio ocorrido foi narrado pelo escritor e sertanejo Ulisses Lins. Certa vez, Antônio Silvino passou pela fazenda Panta Leão, uma propriedade de Albuquerque, né, o avô de Eteovino Lins. Como o cangaceiro não o conhecia, apenas cumprimentou-lhe a distância, tirando o seu chapéu. Quando foi informado de quem se tratava, no entanto, Antônio Silvino voltou para pedir-lhe desculpas, humildemente, por ter passado em suas terras armado, justificando isto pela vida de riscos que levava, fugindo sempre dos inimigos e da polícia. Dessa forma, mesmo considerando o crime como uma banalidade, o cangaceiro sabia respeitar a autoridade e a lei dos coronéis fazendeiros, em verdade, os mais poderosos de todos. Ele chegou a ser chamado de bandido cavaleiro. Mesmo não perdoando os inimigos, ele adquiriu fama por proteger as pessoas simples e humildes, as mulheres, as crianças, os doentes e os idosos. Um poeta popular sertanejo, na época, sobre ele escreveu. Antônio Silvino é cangaceiro do sertão, mas não ataca a pobreza, antes lhe dá proteção, mas tem orgulho em matar. Oficial de galão, um outro poeta popular deixou o seguinte cordel, como se fosse o próprio Antônio Silvino falando. Já ensinei aos meus cabras a comer de mês em mês, beber água por semestre, dormir no ano uma vez, atirar em um soldado e derrubar dezesseis. O governador de Pernambuco, general Dantas Barreto, frente aos imensos prejuízos causados pelos cangaceiros no interior do estado, decidiu decretar a mobilização da polícia. Foram despachadas para o sertão, então, inúmeras forças volantes, com o intuito de combater o bando de Antônio Silvino. O delegado do município de Taquaritinga, Alferes Teófanes Torres, comandante de uma das forças volantes, desconfiou que o famoso cangaceiro estivesse escondido na fazenda de Joaquim Pedro. E quando empreendeu uma busca dentro da casa, percebeu que um grande carneiro tinha sido abatido e estava sendo preparado na cozinha do fazendeiro. A partir daí, o Alferes ameaçou fuzilar o dono da propriedade, caso ele não revelasse, de imediato, onde se encontrava Antônio Silvino. Uma das filhas de Joaquim Pedro, apavorada com a situação, implorou, diga a verdade, papai. O fazendeiro terminou falando, então, que o bando se encontrava bem perto dali, à beira de um riacho, e o delegado ordenou que a tropa seguisse até o local e pegasse o cangaceiro vivo ou morto. O caminho indicado, no meio da Caatinga, em Lagoa da Laje, Santa Maria, Pernambuco, era um entranhado de espinhos, mororós, chique-chicas, facheiros e galhos secos de jurema, ferindo todos os que tentavam abrir a picada. Mas, a despeito das dificuldades, no dia 28 de novembro de 1914 ocorreu o último encontro de Antônio Silvino com a polícia. No tiroteio, muitos morreram e poucos conseguiram fugir. Já baleado e Paraná e preso, Joaquim Moura, o lugar-tenente do cangaceiro, se suicidou com um tiro de rifle. O confronto durou cerca de uma hora, o tempo que o bando esgotou a munição das cartucheiras. Percebeu-se, de repente, que Antônio Silvino estava correndo cambaleante, como se estivesse ferido. Em verdade, uma bala de fuzil havia atravessado o seu pulmão direito, indo sair na região subaxilar. Sangrando, ele conseguiu chegar à residência de um amigo, pediu que chamassem a polícia e, na presença desta sim falou, Estou entregue. Tinha 39 anos de idade. Ele foi preso na mesma hora e levado para a cadeia de Itacoaritinga. Porém, como estava muito ferido, teve de viajar a cavalo, dentro de uma rede, por cerca de 40 quilômetros, até a estação ferroviária de Caruaru. O destino final era a capital do estado. Como recompensa ao heroísmo pela captura do Mussolini sertanejo, o general Dantas Barreto promoveu o Alferes Teófanes a tenente, Alferes, o segundo sargento José Alvim, e, a cabo, todos os demais praças que participaram do confronto com o bando. Do município de Caruaru, Antônio Silvino foi transferido para a casa de detenção do Recife. Veio um trem especial da Greage Stern, onde uma multidão aguardava, todos queriam ver, de perto, o tão falado cangaceiro. No entanto, Antônio Silvino se encontrava abatido, em decorrência da hemorragia que tivera, estava inquieto, com dificuldade respiratória, e ardia em febre. Os médicos diagnosticaram pneumonia traumática e aplicaram seis ventosas secas sobre o seu mitórax direito. Posteriormente, deram-lhe injeções de óleo canforado e estricnina. O doente ficou mais calmo, respirando melhor. Antônio Silvino se tornou o prisioneiro número 1122, da cela 35, do Raio Leste. Por vários processos, pelos 20 anos de opção pela vida no cangaço, foi condenado a 239 anos e oito meses de prisão. Na cadeia, teve um comportamento exemplar e decidiu aprender a ler e escrever, aproveitando as horas do dia para fazer algo útil. Nos intervalos das aulas, fabricava botoaduras, brincos e pequenos artefatos de crina de cavalo, ganhando algum dinheiro com a venda desses produtos. Passou a ser objeto de estudos e pesquisas, principalmente de alunos da Faculdade de Direito do Recife. Entretanto, não gostava de recordar o seu passado. Em certa ocasião, recebeu a visita de José Lins do Rego, um jovem advogado cujo desejo era o de se tornar um romancista. Outras vezes, foi procurado por Luiz da Câmara Cascudo, Nilo Pereira, José Américo de Almeida, entre várias personalidades importantes. Quanto aos jornalistas, o ex-cangaceiro se recusou, sistematicamente, a recebê-los. Antônio Silvino passou 23 anos, 2 meses e 18 dias recluso. Mas, após esse período, recebeu um indulto do presidente Getúlio Vargas. Na época, ele declarou. Minha vida todo mundo conhece. 23 anos de reclusão alteraram o meu destino. Mas, diga lá fora, que eu nunca roubei, nem desonrei ninguém, e, se matei alguma pessoa, foi em defesa própria, evitando cair nas mãos de inimigos. Saiu feliz da vida da prisão, como um passarinho que escapou da gaiola. Tinha 62 anos de idade. Liberto, ele decidiu andar pela Rua Nova, olhar as vitrines, ir até a sorveteria Pilar, conhecer a Praia de Boa Viagem, admirar Recife e Olinda. Chegou, inclusive, a conhecer o Rio de Janeiro e o presidente Vargas. Desejando se estabelecer no interior do Estado, Antônio Silvino resolveu mandar uma carta para José Américo de Almeida, um político de renome na Paraíba, solicitando-lhe um emprego, por conta dos seus serviços prestados ao Nordeste. Mas, o escritor e político jamais lhe respondeu a carta. O ex-detento viaja para o sertão da Paraíba. Ficou vagando de cidade em cidade, se hospedando nas casas de alguns amigos antigos, porém jamais obteve recursos financeiros para comprar a tão sonhada pequena propriedade e dedicar-se de corpo e alma à agricultura. Terminou indo viver com uma prima, Teodolina Alves Cavalcanti, que morava com seu esposo em uma casa modesta na rua Arrojado Lisboa, em Campina Grande, na Paraíba. Considerando-se que Antônio Silvino permaneceu 20 anos arriscando a vida e enfrentando o perigo no cotidiano, é possível afirmar que o ex-cangaceiro teve uma vida longa. Lampião, por exemplo, foi morto em Sergipe no ano de 1938, aos 41 anos de idade. Na ocasião de sua morte, Antônio Silvino estava cumprindo a sua pena e, quando indagado a cerca do ocorrido, ele declarou. Não me causou admiração porque a vida é incerta, mas a morte é certa. Não me interessam mais esses assuntos de cangaço, pois sou um homem regenerado. Só quero, agora, descanso na minha velhice. Do perigoso cangaceiro que fora no passado, ele era hoje um homem idoso, mas que possuía uma mente esclarecida e respondia bem a todas as perguntas que lhe faziam. Dele, foi esse depoimento. Nunca tive medo de morrer em pé, quando campeava pelo Nordeste, mas, agora, deitado, não quero morrer, se bem que não tenha medo do inferno, pois se para lá for, disputarei um lugar de chefe, um posto de comando qualquer. Pro céu é que eu não quero ir, pois, ao que me consta, lá não há campo pra luta, nem lugar pra capitão de mato como sempre fui. Quero viver mais um pouco, mesmo com esta agonia que estou sentindo, com esta falta de ar, com esta falta de conforto. Eu acrescentou. A justiça dos homens me condenou. A justiça da Revolução de 30 me absolveu, dando-me liberdade. A doença agora me prende e eu tenho que aguardar o pronunciamento da justiça de Deus. Ela é maior de que todas as justiças da Terra. Antônio Silvino teve oito filhos, José, Manuel, José Batista, José Moraes, Severino, Severina, Isaura e Damiana. Ele morreu na casa de sua prima Teodolina, no dia 30 de julho de 1944. Ao lado de uma multidão de curiosos, procurando vê-lo pela última vez, o ex-cangaceiro foi enterrado no cemitério de Campina Grande. Uma senhora idosa depositou uma coroa de flores sobre a sua sepultura e, uma jovem, um cacho de rangélicas e cravos. Passados dois anos e meio do seu falecimento, nenhum familiar apareceu para a retirada dos ossos de Antônio Silvino. Sem alternativa, os coveiros enterram os restos mortais em um outro lugar do cemitério. Hoje, não se sabe mais aonde. O que sobrou do capitão Antônio Silvino, do célebre rifle de ouro, se perdeu, em meio a tantas outras ossadas que nunca foram reclamadas. A sua fama, no entanto, registrada pelos poetas populares em literatura de Cordeu e, por muitos intelectuais, em vários livros e periódicos, permanece viva e intacta em todo o Brasil.